Fecha os olhos. É sério, fecha aí os olhos. Fechou? Agora tenta pensar em um animal. Eu vou contar de um até três. Um, dois, três. É muito provável que você pensou ou em um gato, ou em um cachorro, talvez até em uma barata, ou qualquer outro tipo de inseto. Isso acontece porque esses animais, eles são vistos diariamente por você, por mim, por todos nós. Mas é muito improvável que você pensasse na baleia franco do Atlântico Norte, onde hoje existem, em média, apenas 403 indivíduos dessa espécie vivo. Ou ainda você ter pensado na vaquita, que é o mamífero mais raro do mundo, onde hoje só existem apenas 30 desses indivíduos. De acordo com previsões, segundo algumas pesquisas, até 2030, cerca de 75% das espécies de animais e vegetais poderão estar ameaçados de extinção. Mas qual a consequência que isso poderia acarretar para o meio ambiente? Para poder responder essa pergunta, eu quero que primeiro você entenda o que é o famoso efeito borboleta. Efeito borboleta é um termo que se refere à dependência sensível às condições iniciais dentro da teoria do caos. Este efeito foi analisado pela primeira vez em 1963, por Edward Lawrence. Segundo a cultura popular, a teoria apresentada, o bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim, talvez, provocar um tufão do outro lado do mundo. E esse conceito pode ser aplicado na biodiversidade, uma vez que o desaparecimento de espécies tem consequências diretas em nossas vidas. E a questão vai muito mais além do que um simples drama. Nossa, a geração futura não irá ver o mico leão dourado, o que por si só é uma coisa triste. Quando uma espécie desaparece, toda a cadeia alimentar fica alterada. Por exemplo, se uma população de gaviões diminui ou desaparece, aumenta a população de cobras, uma vez que esses são seus maiores predadores. Muitas cobras precisariam de mais alimento e, consequentemente, o número de sapos diminuiria e aumentaria a população de gafanhotos. Esses gafanhotos precisariam de muito alimento e, com isso, poderiam atacar outras plantações, causando perdas para o homem. O tráfico de animais, o desmatamento, as queimadas, a caça predatória e a poluição são hoje as principais causas da extinção de espécies. Além disso, estudos recentes mostram que o aquecimento global está intimamente ligado ao aparecimento de doenças e falta de alimentos, o que leva também a eventos de extinção. Infelizmente, termino esse vídeo com uma visão um pouco pessimista com relação a como o Brasil se encontra ao que compete respeito aos animais. Mas, na certeza de que se você ficou aqui até o final, de algum modo, esse vídeo aqui te conscientizou. Beleza? Então, deixa o seu like, seu comentário, um forte abraço e até o próximo vídeo.